Já estamos de volta com o seu programa da comunidade. Participe do nosso baralho premiado. Hoje tem um delicioso bolo da vovó Tereza, um bolo pudim. Você vai ligar pra cá e quando a gente retornar pra você, no nosso sorteio, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Então ligue, 337-3950. A minha galinha tá aqui pra dar boa sorte pra você, viu? Inclusive, olha só, a gente tá vendo esse bolo aqui, ó. O Gesiel, ele tá dando pra comer esse bolinho. Mas calma, viu, Gesiel? A volta do anzol é melhor ainda. Márcia. Olha, Márcia, o quê, garoto? Espera um pouco, porque eu quero uma cereja dessa. A verdade, tem que esperar, né, Cristiano? Desculpa, meu Deus do céu. Olha, o menino... Olha, rapidinho, volta pra mim aqui, olha só. Esse bolo aqui tu tem que levar pra tua mulher, Gesiel, pra nega. Sabe por quê? Porque tu não dá nada pra ela, foi ela que me fala. Ela não é gentilha da namorada, rapaz. É, mas ele não dá nada por culpa dele, não. Como é que é? Vou defender aqui. Não tem que defender nada, não. Ele não dá nada por culpa dele, não. O portão dele tá bloqueado, coitado. 12 horas e 12 minutos. 12 horas e 12 minutos. Vem pra cá, Bruno, que tá no ar a nossa ronda policial do programa da comunidade. E olha só, o homem foi morto a tiros na manhã deste domingo em Flores, zona centro-sul de Manaus. Você viu que no início do programa a gente tava falando que o Bruno tava de plantão ontem, foi ele que foi lá, cobriu todo o motivo e a gente cobriu toda essa situação aí do crime. E o motivo do crime ainda é desconhecido. Mas a filha, a vítima era filho de um policial militar, mas tinha bebido com outra pessoa lá durante toda a madrugada. Brigou e ainda era casado com uma menor de 14 anos. Que história é essa? A gente vai acompanhar na reportagem do Bruno. Luciano Araújo de Oliveira foi morto a tiros na manhã deste domingo por volta das 7 horas. Segundo a polícia, ele estava consumindo bebida alcoólica neste bar na Rua 2 da comunidade Santa Cruz, em Flores. Se envolveu em uma briga e depois saiu do local. Ele morava nas proximidades. E tinha um relacionamento com uma adolescente de 14 anos que não gravou a entrevista, mas disse à reportagem que o homem era filho de um subtenente da polícia militar. De acordo com testemunhas, Luciano estava indo para a casa da avó dele quando foi abordado por dois homens e uma moto. Um deles efetuou seis disparos contra a vítima, que morreu na hora. Foi dois caras na moto, foi dois caras na moto, eu vi ele e tal, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele falou assim, manda, liga para o seu amor alguém, pelo amor de Deus. Aí veio o pessoal lá de baixo, nem se o homem daqui não acordou, aquele pessoal ali de baixo, aquela mulher que vai lá andando que veio, liga, liga para o seu amor, liga para o seu amor. Ele já estava, já estava agonizando, estava esperando o nariz dele, o nariz no ouvido. A mãe de Luciano estava no local inconformada. Familiares informaram que o homem já cometeu um homicídio e foi preso em 2016. Os criminosos ainda não foram identificados e o motivo da morte é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Se realmente ele cometeu, como foi informado ali pela menina de 14 anos, que ele tinha cometido um homicídio em 2016, se a gente está vendo que o motivo do crime ainda é desconhecido. A gente pode ir vendo ali toda a situação, a briga que ele teve no bar, dois homens em uma moto chegaram, o garupa que foi que atirou. É um crime claro de execução, essa é a característica do crime de execução. Será que não foi acertado pelo crime que ele cometeu em 2016? Se cometeu, né? A gente vai especular aqui, mas sabe-se aí que ele não tem nenhum tipo, até o momento, nenhum envolvimento com drogas. Exatamente, não tem. Eu estou aqui pensando na dor dessa mulher, da mãe, sabe? Porque os filhos se metem em rascadas, se metem nessas situações da vida que acabam tirando eles precocemente desse mundo e a mãe é que fica no sofrimento. Como é que essa mulher não deve estar hoje? 12 horas e 16 minutos, um homem de 36 anos foi preso na madrugada de hoje. Ele é suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos. Que triste, viu? Os policiais da segunda se compreenderam, né? Em flagrante, esse pai. Olha, a cara... Pai, viu? Quando fazem a cabeça aqui pra gente, colocam esses parênteses. Fui eu que botei esse negócio aí. Foi tu, né? Entre aspas, pai. E foi encaminhada à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A vítima apresentava marcas de mordida no rosto e também no pescoço. Quem foi lá foi o nosso repórter, que é um repórter que não gosta de injustiça. Eu conheço o Claudio Adriano há anos. E ele foi lá e traz a sociedade pra gente. Marcia e Bruno, um pai de 36 anos, é suspeito de estuprar a própria filha no bairro de Educandos, na zona sul de Manaus. Quem traz detalhes sobre esse caso, doutora Juliana Tuma. Como é que vocês chegaram até esse suspeito e foi preso em flagrante? Foi uma situação trazida pela segunda SICOM, que foi acionada pelo primeiro DIP, quando a vítima e os familiares foram pedir ajuda lá no primeiro DIP. Nessa situação, a vítima estava em casa de 14 anos, na varanda da casa do seu pai, quando o mesmo chegou embriagado. Segundo ela, sob forte efeito de bebida alcoólica. E ele ordenou que ela fosse ao quarto e, com, inclusive, força física, tentou consumar o estupro e acabou conseguindo cometer alguns atos libidinosos, que, por sua vez, já configuram o crime de estupro. E ela, em um momento de... conseguiu se sair, dizendo que estava com fome. E ele deixou ela temporariamente se alimentar para depois voltar para o quarto. Nesse momento, ela pediu ajuda dos seus familiares. Esse caso, inclusive, a vítima foi trazida aqui pela própria mãe. Ela estava de serviço quando foi acionada. Trouxe aqui a TROHC especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde estão sendo feitos todos os procedimentos. Eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, Valdir. Aí, eu estava conversando com a TROHC, aí ele disse... Bruto, acredita que ele disse para a polícia que ele mordeu a criança de brincadeira? Por brincadeira, está mordendo o rosto da criança e o pescoço da criança. E, gente... Não, e olha, deixou marca. Brincadeira de mau gosto, brincadeira para ele. E outra coisa, é isso que a gente sempre bate aqui, bateu muito na semana passada por causa do Dia da Mulher. Ele deve ter dado indícios de violência, indícios de ser tarado, indícios de qualquer coisa. A mulher precisa entender isso e não ter medo de pôr fim a um relacionamento, por mais louco que ele seja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Marido pode deixar de ser marido. Quem nunca deixa de ser é filho, pai e mãe. Nunca o filho vai deixar de ser filho, mãe nunca vai deixar de ser mãe, pai nunca vai deixar de ser mãe. Deve deixar de ser pai. Então, a gente precisa saber colocar fim em relacionamentos de pessoas que são nocivas à nossa vida. A verdade é tudo. E ainda bem que ela conseguiu, né, ali, escapar... Se desvencilhar. Escapar e denunciar. Um jovem foi morto a facadas em uma parada de ônibus na zona leste de Manaus. A vítima estava com um amigo no momento do crime, mais uma reportagem do Bruno que ele fez ontem no plantão. Um jovem identificado como Eliel Queiroz, de 21 anos, morreu depois de ser esfaqueado na avenida Altas Mirim, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O crime foi na noite deste sábado. O homem saiu da casa onde morava, em uma comunidade próxima, para levar um colega até o ponto de ônibus. Na espera, ele foi abordado. Por enquanto, ainda não se sabe se foi por uma ou mais pessoas que o atingiram com oito golpes de faca. O homem chegou a ser socorrido no local e encaminhado aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Mas, ao chegar na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A autoria do crime ainda é investigada. Na mesma avenida onde o crime aconteceu, esse pedreiro tem medo de ficar sozinho no ponto de ônibus e teme a assaltos. O hospitalzinho é perigoso. Ele fica, ele aborda logo a gente aqui, mas não quer nem saber. E tendo mais uma, duas, três pessoas, ele já teme, ele não... já sai de fininho por ali. A polícia realiza a Operação Catraca na cidade, aborrando ônibus do transporte público e os alternativos. A Operação Catraca, ela foi criada com o intuito justamente de baixar o índice de assaltos a coletivos e evitar que pessoas sejam vítimas, como, às vezes, o infrator, em momento de ficar nervoso. Qualquer movimento bruxo de um passageiro, ele pode vir até vitimar fatalmente uma dessas pessoas. A gente estava conversando com esse agente aqui, né, lá do verso do barco. Maílson, né? E ele falou que, inclusive, essa Operação Catraca, ela tem já abordado aí várias pessoas que fazem transporte de droga dentro dos ônibus. Já pensou? Eu não acho estranho não, Bruno, porque não é revistado, claro, ninguém vai ser revistado. Tá com a mochila ali, vai usar droga. E tem gente que vende droga dentro do ônibus ainda e que marca ponto de encontro ali dentro do ônibus. Pode ter certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós trouxemos aqui o caso daquele ponto de venda de drogas lá no estacionamento. O Delfina, era um carro. Ele estava lá estacionado e estava lá marcando os compradores de drogas lá no carro que estava estacionado. Agora, o rapaz aí que foi morto, né, com vários colpes de faca, o caso ainda é investigado, mas eu, sinceramente, eu acredito, né, visão de experiência de reportagem, que ele possa ter reagido a algum assalto, alguma coisa, mas a polícia continua, né? Vem pra cá comigo aqui, Maurício. Vem, vem pra cá comigo, Maurício, porque eu vou aqui, Márcio. Eu já volto já já aí contigo. Olha só aqui, ó, nosso agora premiado no 3307-3050. Você pode ligar e participar aqui do nosso agora premiado, porque você vai ligar pra cá. E quando a gente retornar, não diga, Lô, diga Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. E esse é o bolo pudim do Bolo da Vovó Tereza. Olha que delícia, cerejinha. Se você não vier buscar, a Nilza vai comer. A Nilza vai comer, a Nilza e o Carlinhos. Márcia. 12 horas e 22 minutos, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho, o menino de 9 anos morre depois de ser atingido por um tiro no pescoço. É já já. A Nilza vai comer, o menino de 9 anos morre depois de ser atingido por um tiro no pescoço. A Nilza vai comer, o menino de 9 anos morre depois de ser atingido por um tiro no pescoço.